Começa agora mais um programa Líder de Audiência Estamos de volta na Itacontece TV, programa Diversificando Seja bem-vindo, Roberto Obrigado Nós estamos aí A estúdio Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho sobre a música da cultura cigana Você como um representante, não só politicamente falando, como conselheiro Mas também como representante na música, na dança, na preservação cultural Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a carreira do Roberto Petrovic até hoje Nossa, é uma longa história, né? Aí teria que ter um livro para contar, porque é muitas passagens que eu tive, né? Então, minha família já é de parque de diversões Somos Machuano Parcache Vindos de parque de diversões Aí, depois de parque de diversões, fui trabalhar na televisão, na Rede Record E, nesse tempo, fui para a música, né? A música já vem dominando a família, né? Já desde criança a gente já começa tocando um instrumento E não parei até hoje com a música E pretendo voltar para parque de diversões, que é a minha verdadeira origem Certo Então, as festas ciganas, né? Eu me lembro que a gente se conheceu mais ou menos em 2004 Nossa, não, não começa com a ideia de tempos, eu já espalho a idade Então, as festas ciganas O que que você vê de diferente das festas ciganas do começo da década, né? Sim E das festas de hoje? Ah, essa pergunta é muito interessante Adoro essa pergunta Eu acho que, antes, as festas eram mais harmoniosas Tinha mais amizade, né? As pessoas eram mais felizes Hoje, virou uma briga de ecos entre as pessoas As pessoas não podem ir com o vestido simples Que já é chamada meia de lado, né? Porque ela está com o vestido simples Mas, antigamente, tinha mais união Ah, com certeza Então, Roberto Das festas que você tem feito Eu não sei se você percebeu Eu pelo menos vi As festas fechadas estão cada vez menores, né? E as abertas ao público Como a que a gente faz aqui no Soarão Como o que você fez em São Vicente Que foi um grande sucesso A beira-mar, né? O que que você acha dessa interatividade do público Mais aberto, né? Sem aquela coisa das cobranças Eu acho que a festa aberta O que que a gente... Qual é o nosso objetivo, na verdade? A conservação cultural E divulgar, esclarecer Então, se a gente se fechar no mundinho Por exemplo, hoje as festas grandes Acabou justamente por causa da crise, né? Então, hoje a gente tem que fazer festas abertas Para o público Que, para todo mundo conhecer Não adianta se fechar no mundinho de vocês Ficar naquela festa Sem os mesmos A intenção que que é Conquistar novas coisas Para atrair Para o nosso negócio Para o nosso próprio negócio É interessante Se não, não adianta nada, né? Porque, na verdade Quando você faz um show Que você apresenta uma música nova Que você também compõe Sim, sim Nós temos aí, além de você Outros cantores ciganos Sim Pessoas que gostam da cultura E que também cantam, né? Que não são ciganos Mas que, de alguma forma Estão ali representando a cultura De forma a mostrar um pouco da música A mostrar um pouco da música E também colocar um pouco de alegria, né? Mas, nós vamos falar agora do Luau, né? Você teve a experiência A primeira experiência a Beira Mar Que mais ou menos foi como Foi o ano passado Na festa de Santa Sara Foi dia 6 de junho, né? 6 de junho Se não me engano Em São Vicente Em São Vicente Foi, foi depois de dia Fala um pouquinho sobre isso Porque também tem a ver, né? Que foi a comemoração Do Dia do Cigano em São Vicente Pela primeira vez Uma comemoração aberta Para o público Para o público Foi sensacional Mas, então Essas festas na praia Eu me identifico mais Parece que a festa na praia Ela tem uma energia Diferente, né? Eu não sei o que que é Os lugares fechados São bonitos Que nem temos a família hispana Que, infelizmente, não tivemos festa É uma festa tradicional Mas, eu não sei A festa na praia Ela tem uma diferença muito grande, né? Sim, com certeza Eu que tenho feito aí Algumas festas em alguns lugares, né? Que a gente tem escolhido Agora, dia 26, gente Nós vamos ter a festa No quiosque do Rony Noite da Lua Cheia E aí eu trouxe o Roberto Que vai estar fazendo com a gente Lá a apresentação Além de 4 a 5 grupos de dança Orientes de São Vicente Santos, Praia Grande Peruíbe Que vem se apresentar também Então, a gente quer aproveitar, né? Que o Roberto está aqui Ele vai tocar um pouquinho Pra quem não conhece a música Do Roberto Petrovic Vai mostrar uma música pra nós Qual é a música que você vai gostar? Ah, que música que mais gostam, né? Na festa cigana É Cigana Vem Dançar, né? Com vocês, Roberto Petrovic Muito obrigado Vamos lá, dia 26 Espero por vocês Lá no quiosque do Rony Canta vocês aí com a gente Arrasta os móveis da sala Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cigana, vem dançar, venha dançar Cigana, eu quero dançar com você Cigana, vem dançar Cigana, namunstu do ar Cigana, vem dançar 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 Vamos lá agora Isso pessoal, é só uma pequena mostra do que vocês vão ver agora no dia 26 de janeiro aqui em Tenhaém, na festa da noite da lua cheia, no quiosque do Rony, aqui em Tenhaém. Para quem quiser informações, é só entrar em contato com a nossa linha direta que é o 1199-463-7514 ou através do nosso chat também do www.icacontece.tv.com Ah, esse aqui é um grande amigo, um abraço para o Babalorixá Luciano de Oxumaré de Peruíbe Temos em Campinas, várias outras igrejas evangélicas, temos no Espiritismo, na religião, na Umbanda, no Candomblé, em todas as religiões. Então, cigano é uma origem. Como tem italiano, italiano tem evangélico, tem de tudo, né? Então, não se misturam as coisas, né? É uma origem. Tem um bom até o país, por exemplo, na Espanha e na França, é onde está Samarie de la Mer, é onde está Santa Sara. E lá não tem essa ligação da Umbanda forte que tem, que nem tem no Brasil. Sim. Né? Então, é um dos lados de curiosidade que temos aqui no Brasil, é que Santa Sara é muito, como se fala... Ela é morada, ligada pela Umbanda também. Pela Umbanda aqui no Brasil, sendo que lá na França e na Espanha não tem Umbanda. É uma católica, né? É uma católica, né? Lá na França. Inclusive, a imagem que nós temos da Santa Sara aqui, ela é diferente da imagem da Sara na França, né? Aqui ela tem as mãos postas, muito parecida, até muito relacionada, inclusive, com a nossa senhora parecida. Mas, lá na França, a imagem é diferente, né? Ela é coberta de mantos, mas ela é apenas um busto. As pessoas que não sabem isso vão ficar sabendo disso agora. Nós vamos lançar em breve... Inclusive, os próprios roncos falam que eles são os verdadeiros ciganos dos calomos. Por quê? Porque eles estão ainda batalhando na barraca, né? Sim, aqui mesmo a gente tem as meninas todos os dias ali na praça. Mas tem que tomar muito cuidado... Um ponto, se você me permite, é tomar cuidado com esse estereótipo de pessoas se usurpar da cura dos calons. Sim. Dos rons não tem como. Porque pra pessoa falar que é ron, não tem jeito. Tem que provar. Tem que provar. Não, dá pra saber. É. Ron conhece ron. Ron conhece ron. Mas a ron também conhece calom. Esses dias... Mas por que que tem aí em Brasília, calma? Mas, olha só. Essa semana mesmo, eu faço parte de alguns grupos e tem um pessoal aqui que tá chegando. Nós estamos aí com várias famílias, né? Aqui em Canhaim nesse momento. E tava conversando com um dos líderes que veio da Paraíba. Daquele em Canhaim. A gente não chegou aqui. Ah, sim. Da Paraíba esses dias. E vai ficar um tempo por aqui. Aí, ele tá falando assim, olha, as pessoas falam que são calom, mas quando fala na frente da gente, fala que é ron. Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Né? Então, é assim. Eu acho bacana que tá vindo aí o Estatuto do Cigano, né? Esperamos que o nosso presidente logo... As famílias que se reconhecem e tudo mais. Temos aí as pessoas que trabalham pela cultura seriamente, mas infelizmente em toda sexta tem uma laranja que pode estragar o resto. É isso. Então, o Estatuto, ele vem pra isso, né? Pra remover aquilo que realmente... E aí, até eu digo para os calons e para os rons. Tome cuidado com quem você diz que é calom, tá? Pense bem em que nos acumule seu representante. É, a gente tem aí uma representação em Brasília, né? Temos aí os conselhos. E aí, gente? Então... Vou botar aqui pro Roberto. Chega pra cá, Roberto. Hoje tá quente, gente. Servido de bom. E oi! Não, Paco! Tá muito quente! Viva! Viva! Então... É... Opa! Bom, gente. Também tem uma novidade pra vocês, né? Algumas pessoas não têm tempo de ver hoje nesse horário. Então, eu queria dizer pra vocês que nós vamos reprisar esse programa que vocês estão vendo hoje. Ele vai ser reprisado na sexta-feira, no mesmo horário, certo? Então, terça e sexta tem... Eu vou agora... Pouco! Estamos de... Como eu falei pra vocês, dia 26 de janeiro, tem lua, a noite da lua cheia aqui em Tenhaim. O Roberto Petrovic vai estar ao vivo com as bailarinas. Nós teremos a apresentação dele tocando ao vivo com as bailarinas, né, Roberto? Sim, tem os grupos de dança também. Teremos também grupos de dança que virão de outras cidades. Então, você que não conhece a cultura, que tem curiosidade de conhecer, venha conhecer. O lua vai ser muito bonito. É aqui em Tenhaim, no quilômetro 317,5, no quiosque do Rony. Pra mais informações, você liga na nossa linha direct, tá? Que é o 1199-463-7514, ok? Ou então, você pode chamar na página do Roberto Petrovic. Nós vamos ter uma caravana que vai sair de Santos, que a Marcia Brandão vai trazer. Semana que vem a Marcia Brandão tá aqui com a gente, né? E também nós teremos a Ciganas Cali fazendo leitura de mão. Teremos também leitura de vários ciganos, expositores. Então, pra você que quer comprar um presente diferente, nós teremos o pessoal que vai estar vendendo produtos ciganos. Perfumes, imagens. Perfumes, janterias, essas coisas. Vai ser bem bacana. A festa começa às 20h, tá? E vai até... Nós teremos também, por volta de meia-noite, um ritual, uma fogueira. Que nós teremos... É o último dia da lua cheia, né? Então, vamos aí pedir prosperidade pra 2019. Tenho certeza que vocês vão gostar. Os convites vocês podem comprar na portaria. Ou reservar com a gente através da nossa linha direta. E eu vou fazer ainda hoje, tá? O sorteio de dois VIPs pro Luau. Então, se você tá me ouvindo, entra no nosso chat, www.itaconteceTV.com E mande o seu nome e o seu telefone, que a gente vai sortear no final do programa Dois VIPs pra vir no Luau, dia 26 de janeiro, aqui em Tenhaim. Roberto... É... Sobre... Tá bem bom. Roberto... Sobre a música... A música cigana... É... Romani, né? Você vai cantar agora uma música romani pra nós. É... Qual é a melhor recordação que você tem de infância, tá? Da música... Da música... Dentro da sua família, isso. São várias, né? São várias, né? Mas... As mais tradicionais... É... Pra festa... É... Não... Não pega legal. As pessoas vinham curtir, né? Que nem... Tomanguesanas... Que nem Camalto... Então... São músicas mais... Doídas no coração, né? É... Então... Mas tem essa música que eu vou tocar pra vocês, que é a da música da novela Explode Coração. Né? É... Cheio de cheio ouvido. Então, essa é uma das músicas mais que as pessoas mais conhecem e que toda a família é cigana. Inclusive, pra quem não sabe, o Roberto fez parte da novela Explode Coração. Eu não sei. Contou a cigana Dara e de algumas famílias tradicionais. Pra quem não sabe, a Explode Coração, ela marcou mesmo a entrada das famílias ciganas nas festas. Porque todas... A maioria das pessoas que estavam ali tocando, dançando, eram ciganos da família tradicional. É... A festa... A novela foi inspirada na própria vida deles e eles participando. Sim, nós tivemos a participação sua, a participação do nosso querido Rio Pacite, do Ron Jorge Nicole, de várias famílias tradicionais aí que participaram da novela. Então, com vocês... Cheio de cheio ouvido. Eu vou falar uma coisa, ó. Eu tenho trauma de câmera, tá? Porque eu tenho 10 anos de Rede Record, então quando dava as brincadeiras erradas, eles vinham com a câmera dando risada. Então, eu fiquei meio com trauma. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Você está saindo muito bem com a apresentadora. Você está falando direto. Não tem texto. Não tem nada de tela pra falar. É tudo na hora. Então, parabéns, viu? Obrigada, viu, Roberto? É um grande elogio de alguém que trabalhou muito tempo por detrás das câmeras. É isso mesmo. Então, vamos lá. Sente-se é um Rio! Hahaha. Ah! Uh! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL